Alfogamento aconteceu no fim da tarde deste domingo, próximo ao balneário Vavazão, numa área de olaria. A vítima foi o adolescente Marcos Vinícius de Aguiar Lins. De acordo com populares, o menino teria tentado atravessar o lago na companhia de outros dois colegas menores, mas passou mal e não conseguiu prosseguir. Ainda segundo os colegas, eles tentaram ajudar, mas não puderam, e então foram em busca de ajuda. O corpo foi removido pelo ML já no início da noite e, depois de necropsiado, liberado a família para sepultamento.